Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam ligados, todos estejam prontos para deixar um comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o like, porque esse Atlético de São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro, joga contra o São Paulo sempre especial, né? Sempre dá aquela vontade de ganhar. São Paulo fugiu do caldeirão. Vocês sabem bem como é a musiquinha. Vocês sabem bem como é a musiquinha. Eu tenho certeza que quem sabe como é a musiquinha estar cantando nesse momento. Aquela mesmo. Mas enfim, sempre dá vontade de ganhar, ainda mais no Morumbi, jogo de estreia, jogo importante, né? Quando você começa um campeonato sempre é bom você começar bem. E tem algumas situações legais nesse jogo. Lembrando que começou o Campeonato Brasileiro, tem mais oportunidade de você fazer um dinheiro lá na KTO, hein? Usa o código 3.KTO. Está cheio de possibilidades. Estão com vários mercados novos. Se você quiser apostar lá na frente no Campeonato Brasileiro, você pode fazer aquela aposta com o geral do trabalho. Mas lembra de usar o nosso código. Mandar um salve também para o pessoal da Evolução Pisos, que são incríveis. Grandes apoiadores do canal da Evolução Pisos. Estamos juntos. Mas vai ser um jogo de reencontro. Pode ser um jogo de reencontro por parte de ex-atleticanos que hoje estão em São Paulo. Talvez o maior jogador da história do Atlético tenha feito esse trajeto, esse tráfego. Porque falar de Nicão assim é especial para todo atleticano. O maior momento da história do clube atlético paranaense teve Nicão como protagonista. Ou pelo menos como um dos principais personagens de 2016 até 2021. Acabou deixando o clube. Quase acertou com o Internacional. Foi para o São Paulo. Tenho certeza que vai ser um reencontro, pelo menos para mim, emotivo. Nicão que hoje não é 100% titular no São Paulo. Ainda luta por uma melhor condição física. Ainda luta por uma estabilidade técnica dentro dessa equipe. Mas assim, Nicão. A gente deseja sempre tudo de melhor para você. Mas nesse jogo, deixa para lá. E o Atlético também tem ex-são paulinos. Luiz Orejuela. Que muita gente achou a estreia dele contra a equipe do Caracas péssima. E dois jogadores que eu acho que são importantes dentro do elenco mais importante que o Orejuela, principalmente. Pablo e Vitor Bueno. Dois antigos alvos da torcida do São Paulo. Dois jogadores muito criticados. Dois jogadores muito questionados. Que vieram vestir vermelho e preto. E são esperanças para ser duas peças de composição desse elenco do Atlético. Mas duas peças de relevância. Então a gente vai falar desses dois personagens. A gente vai falar por que eles não renderam no São Paulo. Como vem sendo a fase deles no Atlético. E a expectativa para a temporada desses caras. Para o campeonato brasileiro desses caras. Porque, primeiro de tudo. Eu acho que o São Paulo é um ambiente um pouco tóxico. No São Paulo é um ambiente um pouco complicado de se jogar futebol. complicado de se trabalhar. Porque não precisa ser muito longe não, mano. A galera da internet vê os influencers do São Paulo. Barolo, Gugu. É uma galera que xinga, que cobra título de uma maneira louca. Ah, mas o São Paulo é grande, tem que ganhar tudo. Não é assim, irmão. São Paulo deveria ter aprendido de 2005 a 2008. Que título não se ganha na camisa. Título se ganha na organização. Título se ganha no processo. Título se ganha na capacidade de desenvolver um projeto. Algo que o São Paulo já fez muito bem. E não faz mais, sabe? É um São Paulo sempre em crise. É um São Paulo sempre com muita cobrança. É um São Paulo que não dá um minuto de paz para os jogadores. Vitor Bueno e Pablo sofreram um pouquinho disso. Agora estão no Clube Atlético Paranense. É isso um clube que é extremamente fechado. Não tem essa pressão da torcida. Não tem essa pressão de imprensa. E naturalmente eles têm um ambiente mais propício para render. Propício para jogar. Até agora. Qual é o saldo de Vitor Bueno e de Pablo? Vamos começar falando do Pablo que jogou mais vezes. Afinal, o Pablo estava inscrito no Campeonato Paranense. Por enquanto, eu acho que é válida. As oportunidades que o Pablo teve não são grandes atuações. Mas são atuações honestas. São atuações que agregam. São atuações que trazem para o time algo a mais ali na camisa de número 9 ou de número 5. O Pablo é um jogador que é muito coletivo. E a gente precisa ter isso na cabeça. Porque o Atlético requer que seu centroavante seja coletivo. O Atlético não quer aquele cara paradão. O Atlético não quer o Germancano. O Atlético quer um centroavante fazendo o que o Pablo fez contra o Caracas. E botar os companheiros dele na cara do gol. Que o Pablo fez isso pelo menos 3, 4 vezes. O senhor da Viterães deveria ter pagado o almoço da família do Pablo a semana inteira. Sabe? Que centroavante tem aquela condição de botar o companheiro na cara do gol? Um cara que luta, pressiona, incomoda os zagueiros. O Pablo é um cara que é chato. É chato jogar contra o Pablo assim. Tenho certeza que algum torcedor vai pensar. É chato jogar com o Pablo a favor também. Aí é você que está falando, meu irmão. Aí é você que está falando. Não sei o que estou falando, não. Mas o Pablo, não só contra o Caracas. Mas vem de dois bons atletibas. Sempre oferecendo pivô. Sempre oferecendo apoio. Sempre oferecendo ser uma opção ali para os companheiros. Jogando de costas. Jogando de frente. Tentando agredir a área. Atacar o espaço. Participou dos dois gols no Atlético. Marcou o gol de pênalti. E dá assistência para o gol do Teranjo. Então é um Pablo muito participativo. É um Pablo que se doa muito. É um Pablo se dedicando. É um Pablo que ficou muito feliz de voltar para casa. Isso é informação. O Pablo ficou extremamente feliz. E fez muito, muito, muito para voltar para o Clube Atlético Paranaense. E eu tenho certeza que vai ser útil ao longo da temporada. Marcando gols. Deixando seus companheiros na cara do gol. Dando assistências. Mas é um jogador útil. Diferente do que a torcida do São Paulo pensava. Ou pelo menos diferente do que o preço que o Pablo custou, sugeriu. Isso é um ponto a ser levado muito em consideração. O Pablo foi um cara que custou um preço muito elevado. Foi um cara que custou muito dinheiro. Sabe? O Atlético sempre fazendo muitas boas vendas. Então isso naturalmente gera uma pressão para ele. Beleza. Falando de Pablo. O Vitor Bueno jogou menos. Jogou menos oportunidades. Teve menos em campo. Mas eu gostei bastante do Vitor Bueno. Eu confesso que eu não vi o jogo contra o América. Mas nos melhores momentos ali. Eu vi o Vitor Bueno fazendo uma dupla muito legal. Com o Kelvin pelo lado direito. Vi um Vitor Bueno dando assistência para o gol do Cirino. Vi um Vitor Bueno sempre aparecendo para jogar. Também sendo um jogador muito coletivo. Seja mais aberto. Seja na entrelinha ali como meia. Ou até mesmo um pouquinho mais à frente. Foi essa leitura que eu fiz. Do amistoso do Vitor contra o América. E naturalmente do jogo contra o Caracas. Também onde o Vitor Bueno entrou ali na reta final. E se mostrou um jogador de muita utilidade. Atuando um pouquinho mais por dentro. Deixando o corredor mais para o Abner. Mas em alguns momentos fazendo o pivô. Sendo esse último homem. Em alguns momentos trabalhando bem na entrelinha. Ativando o Abner a todo momento. Porque a configuração do nosso lado esquerdo é assim. Abner. Abner Vinícius. Beleza? Jogando mais aberto. O Vitor Bueno jogando mais de meia. Aí inverte. Abner Vinícius. Sabe? Abner Vinícius jogando mais de meia. Coedio jogando mais aberto. Então ele traz um pouquinho mais o Abner para o jogo. Isso é legal também. Jogou mais pelo lado esquerdo nessa partida. Mas sempre se movimentando. Sempre trocando passes curtos nessa tabela. Essa capacidade de se associar em um espaço curto. É sempre muito válido. Buscando finalização. Então jogador que eu confesso que eu tenho uma expectativa muito grande na temporada. Em relação ao Vitor Bueno. Não ser o craque do time. Não vai ser o craque do time. A gente tem Coedio. A gente tem Marlos. A gente tem Canob. A gente tem personagens muito relevantes dentro desse cenário. Mas a gente também tem jogadores que podem ser bons operários. E é até difícil falar um pouquinho de um Vitor Bueno operário. Já que era um jogador que é criticado. Ou era criticado exatamente por essa falta de intensidade. Mas acho que o Vitor Bueno tem uma capacidade de atuar em vários cenários ali. Como verdadeiro Coringa. Foi algo que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira. Começou como meia. E aí daqui a pouquinho foi jogar aberto no Santos. Jogou assim no futebol ucraniano. Aí no São Paulo jogou um pouquinho mais à frente. Como segundo. Como atacante central mesmo. Em alguns momentos ali com o Crespo. Com o Diniz. Então é um cara que tem essa versatilidade. Isso é muito bom para o treinador. Fazer com que um personagem tão importante. Um personagem de tanta relevância para o time se destaque. Por ajudar em várias posições. Por ajudar em várias situações. Já o Pablo. O que eu espero do Pablo. Espero que o Pablo seja isso aí que a gente está vendo. Um atacante útil. Não titular absoluto. Aposto muito minhas fichas no ataque de mais movimentação. E eu aposto muito minhas fichas também em Matheus Babi. Acho que o Matheus Babi é um personagem que vai voltar. E vai dar uma resposta muito legal. É um moleque muito talentoso. Então o Babi é uma peça a ser levada em consideração. Mas acho que o Pablo vai ser importante no elenco. Importante dentro de campo. Por vários motivos que a gente já falou. Por ter essa capacidade de ser um cara coletivo. De botar os campeões na cara do gol. De fazer gols. Mas também fora de campo. É um cara que tem uma história muito bonita. Com o clube atlético paranaense. É um cara que tem uma história muito legal. Sendo relevante em títulos. Como foi em 2018. Onde o Pablo foi muito, muito, muito importante. Então o que eu queria destacar aqui. É que o Pablito é bom. O Pablito é bom. O Vitor Bueno é bom. São dois bons nomes. Certamente em algum momento. O torcedor do São Paulo vai ficar muito satisfeito pelo Unicão. Que é um jogador muito bom também. É um jogador diferente. É um jogador que decide. É um jogador muito vitorioso. Mas para esse jogo a gente vai naturalmente torcer pelo sucesso de Vitor Bueno e Pablo. Inclusive pelo menos o Vitor Bueno eu gostaria de vir começando o jogo. Assim atuando ali mais para o lado direito. Fazendo essa parceria com o Kelvin. Que deu muito certo contra o América. Porque não dá certo contra o São Paulo. E é um atlético começando mais um campeonato brasileiro. Com muita expectativa. Expectativa de brigar nas primeiras posições. Expectativa da demissão de Alberto Valentim. Expectativa de ser uma equipe mega competitiva. E para isso já começa um desafio bem grande. São Paulo. Daqui a pouco tem Flamengo. Daqui a pouco tem Atlético Mineiro. Não é uma sequência fácil para o Furacão. Mas para largar bem é muito importante. E esse confronto com o São Paulo e o Morumbi vai ser difícil. Mas não impossível.